Uma folha qualquer, um desenho, um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Com um lápis em torno da mão me dou uma luva E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta der em um pedacinho azul de papel Um instante imagina uma linda e aí volta por lá no céu Vai o mundo, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, pepinho, estando, pinto, barco, a vela, o bumbum, a redanca Tanto o céu e o mar no beijo azul Entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião Rosa engana, tudo em volta, colorindo com suas luzes A piscar, basta imaginar, ele está a partir do serenino Se a gente quiser, ele vai pousar Uma folha qualquer, um desenho, um navio de partida Com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida De uma América a outra eu consigo passar no segundo Chico simples com o passo e no círculo eu faço O menino caminha e caminhando chega no mundo E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está E o futuro é uma zonade E tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade Nem tem hora de chegar Sem pedir licença, muda nossa vida E depois por vida, virou chorar Nessa estrada Não nos cabe Em crescer ou ver O que virá O fim dela Ninguém sabe Bem ao certo Pois vai lá Vamos todos Numa linda passarela De uma aquarela Que um dia, enfim Descolourirá Uma folha qualquer, desenho, um sol, uma areia O que descolorirá E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo O que descolorirá Giro simples com o passo No círculo eu faço O que descolorirá Bem-vindos à Semana da Criança Bem-vindos à Semana da Criança E aí Aplausos Obrigada.